Música 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 Oi pessoal daqui ao matinas para mais um vídeo Oi pessoal no vídeo de hoje vou apresentar aqui Pokémon Ruby Portanto para lá continuar onde a gente estava no episódio ok? Portanto arranca matinas e não faça spawn Oi desculpem lá o ratinho de estar aqui em cima Ai temos ali uma ilha Hum eu gosto disto Dá-lhe Ei Mandar aqui Mosquitos ou que é esta merda Oh Nyx Fodiste tudo para azeitei E lá tantos Tantos aqui Menino Menino Já foste tu Oh lol Está-se bem Tu lá sabes Bora lá matinas Ah isto para mim é nossa senhora Voltorb Bem vou desafiar o meu pai Como isto? É isso mesmo Dá lá tu Não sei porque é que eles tem só Voltorbos mas já Tranquilo Não tenho mais Tantos aqui Tanto com isto Gostas andar de bike? Também eu Isto é fixe Tito Tito Bora, volta contra esta. Merda, pá. Aqui não há nada, Matinhos. Vou desocitar tudo pelo menos. Você dura ótimo. Não, eu preciso daquela segunda. Não, não sai daqui de cheiro de até slotar. O chão faz guardar qualquer uma... Eu queria dar a volta por ela e mesmo assim fui mesmo para cima dela. Até a poesa neste gajo. Cadê ela mano? Lol. Epa, deixa eu ver se tem aqui algum elixir ou... Não. Bora. Espera ai, meta a bike Martins. Pode pôr a bike? É por aqui. Nem cantar o meu pai. Ah, Martins, Phonics. Nossa senhora. Por aqui? Sim. 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 Vá! O que é que tu queres?... Vá! Andala o fight comigo! Quero ir para esta agora... Não posso ir para as duas... É a mesma merda! Temos mesmo Pokémon... esta... O que é que dizes? Se bem, bora aqui Só porque és meu pai vou lutar contra todos mano Bora aqui, tu, bora cá Toma lá igual Isto quase aposto que fui... Ah não Olá Ainda estou aqui Não estou aqui Eu não estou aqui Agora estou aqui Onde é que é meu pai? Bora lá então. Gosto disto, gosto disto. Isto está muito a portente oh mano. Da lhe o que vida é? Merda, o gajo está muita potente Zé. Já foste Zé. Já foste, já derrotei meu pai. can't I can't believe it Martinez I lost to Martinez yes lost to me my friend but rules are rules there take this Martin is better not for me balance badges from that that with that page the defense of all your pokémon's will increase Pokemon that know and serve to you serve I'm not sure I have to do this I have to do this I don't know I don't know I want to do this then where's the surf where's the surf where's the surf you can see oh I want the surf Hummm, onde é que eu vou obter o surf? Hummm, está aqui este velhote? Não. Eu acho que ninguém não tem o surf se quer. Espera ai, primeiro eu tenho que ir ao gym, ao gym ou aqui. Eu gostava de saber onde vai buscar o surf, é que eu preciso ir muito do surf, só naquela. Aqui não é. Deixa eu ver se é aqui. Já sabia que isto andava para aqui perdido. Este tinha que andar para aqui perdido. O que eu desejo? É para tirar o bidê, pronto. Espera ai, deixa eu ver só aqui o poké. Hummm, não tenho que ir para aquela cidade de aqui lá. É, tenho que ir para aquela cidade da ponta. Portanto, bora Matei Ness. Bora, bora Matei Ness. Bora, bora, bora Matei Ness. Vou chamar aqui o velhote. Oi, nem que está o velhote Zé. O velhote vazou Zé? Ai, a sério. Ai, o velhote vazou, vou ter que fazer isto tudo a... Ai, vou ter que fazer isto tudo a penantes Zé. Eu vou apanhar os pokémonos todos malucos aqui, né? Os pokémonos malucos e os treinadores. Se eu sou os pokémonos. Ai, ia pensar que isto era já a ilha, mano. Ai, não afeta. Então, eu acho que um roxo mais por na tapeta já. Toma, toma. Dá-lhe. Pau, tenta cruel, meu. Tenta cool. Ah, já cá estou... Estou nesta. Pois. Agora tenho que ir para a outra. Estranha, com que graças. Só me lixam. Só me lixam. Só me lixam e vou ver. Cosmic Power. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, Jesus. Jesus. Pã. Epa. Detesto isto, mano. Só tentaculos. Pã. Mas que é que estás não a fazer no mar alto, meu? Oi. Que é isto? Que é aí tu? Isto é uma coisa abandonado, Zé. Pã, que é um... Isto é uma coisa abandonado, Zé. Oh, minhas vezes ficou este aqui atracado. Ha! Ficou aqui atracado o gaiês. Deixa eu ver aqui o que é que é para aqui. Está empty também, aqui não dá para entrar. Entendi aquela cena ali, mas está-se bem. Não havia tesouros nenhum, mas é, se tu desist isto tem tesouros. O que é isto? LOL Bom, como é que és fai-te comigo? Tome-a lá Merrill. Merrill! Merrill! Já foste! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Então, e diz-me lá... O scanner. Isto aqui por aqui. Ah, não dá para aqui. Não dá para cair. WTF? Eu não sei nada disto, sinceramente. Espera aí, espera aí. Vai lá ali. Pode ter sido aquilo que tu encontraste ali. Estás para aí às voltas com o homens e disse cá precisa daquilo. O meu scanner... Como será isto aqui? Não. WTF? Onde é que é o scanner disto? Ah, olha. Tu não quer saber. Pronto. Quero clichê. É isso, Martinez. É isso. Vai por aí! Que é por aí que deve de ir, Martinez. É mesmo. É mesmo. É isto, Martinez. É isto mesmo. Não há mais. Então mandas com esta rocha em cima, pá. Ah, pá. Por que é que tu foste dar à ilha? Ai, Jesus. Tu és maluco. Dei-lhe com o flash em cima. Dei-lhe com o flash, Zez. Dei-lhe com o flash em cima. Oh, Jesus. Isto é só ilhas. Pronto. Aleluia. Foi a única volta complicada que tu foste dar, oh, Martinez. Não é só isso, Martinez. Tem que andar aqui o Poké Center. Então, e... Que bilhetinho para terminar? Oh, porra! Na barca ainda? Não é só. Não é por aqui, é? Deixa eu ver aqui. É por aqui mesmo, Martinez. É por aqui, Martinez. Espera aí, mas antes de ir por ali, vamos fazer aqui uma coisa rápida. Que agora também já posso ir por aqui, acho eu. É por aqui. Ou não. Também está assim uma beca para o burro, meu. Quer dizer, com bicicleta, e vais dar aquela volta. Está-se bem. É mesmo isso que eu queria saber. Tu com uma bicicleta, vais dar uma volta do caraças. Eita, se eu for bater, zezez. Espefé se não consigo. E... 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 Toma! Dejim... Não... Não é aí, Martinez. E aqui. E aqui. É mesmo para aqui que eu quero ir. Bora. Vamos ver se dá. Deve dar, então. Agora eu tenho um. Oi! Watson, vamos atirar. Vamos atirar. Vamos atirar. Vamos, vamos lá. Para ver, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Route 110. Onde é que é a Route 110? Embaixo. Não vai, eu faço disso. Deve ser aqui. Team Magma Hulls. Oh, está aqui uns tentaculos. O que é? Deve ser aqui. New Manville. The door is closed. Desenvolvimento que é essa. O que é que é isso? Oh, Magnamite! Agora fechou-me aquela porta. Oh, com caraças, pá. O que é isto, Zé? Tantos destes, mano. O que é isto? Estás a dizer com a minha cara, não estás? Não podes chegar nem com o botão Martina. Não podes chegar nem com o botão. Não podes chegar nem com o botão. Agora Magnamite. 35... Pra aqui. Pra aqui. Pra aqui... Pronto, agora vai assim. O que é que aconteceu aqui, meu? Não leva a fazer nada aqui. O que é isto é? Não deve fazer nada aqui. O que é isto é? Não deve fazer nada aqui. Fonix, a sério é que ele esta nas pokebolas, mano? Fica ali, mano... Fica ali, mano... Tens que abrir a porta... Turdlestone? Oh, pera aí, amigo... Tudo cheio... Ahn... Prataína... Deja não até a primeira vez, tu vira de Stop It... Tá? Ahn... Fogo... Ia, vamos com 23 minutos... Bem... Vou ter que dar o Get Out Of The... Ia, não dá para sair daqui, Zé... Bem... Pessoal, ficar por aqui, ok? Ahn... Vou dar aqui aquele savezinho fixe, né? Ahn... Aqui, aquele savezinho maroto, ok? Ahn... E pronto... Se calhar, provavelmente depois faço outro save quando estiver fora disto, ok? Da New... Ahn... Manville... Acho que é assim o nome, ok? Que é para não estar, tipo... Depois já passar isto tudo, assim... Passo já isto... Quando estiver fora, gravo outra vez, ok? Haha... Bem... Fica por aqui, espero que tenham gostado da forma de todos e... Tchau... Tchau... Tchau...